Hoje eu trouxe um produto que eu uso há muito tempo e que fazia bastante tempo que eu também não falava sobre ele aqui no canal e hoje eu resolvi te contar um pouquinho mais vamos lá conferir? Vem! Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal por conta do título desse vídeo seja muito bem-vinda, muito bem-vindo eu sou a Joyce e hoje a gente vai falar sobre um produto que eu uso há muitos anos mas há bastante tempo mesmo e que eu vi que eu estava deixando passar porque é tão dentro da minha rotina de cuidados com a pele que eu realmente deixei passar batido aí e não tinha trazido nada para contar para vocês sobre esse produto aliás, ano passado eu tive acho que uma dica minuto falando sobre ele mas foi algo assim bem rápido realmente eu não dei nenhuma ênfase a esse produto aqui no canal ele inclusive está sem tampa e já é, eu acho que é o meu segundo frasquinho desse ano e é o seguinte, ele diz aqui que ele é um produto eu vou já te apresentar o produto né é o mousse de limpeza facial da Nive aconselhado para todos os tipos de pele ele remove impurezas, equilibra a hidratação natural da pele contém vitamina E e B5 né vitamina B5 na fórmula dele ele contém 150ml e eu já deixo aqui para ti o valor dele na tela para que tu não precise ficar procurando aí no vídeo né onde é que fica o valor então gente, ele é um produto que eu utilizo eu não considero ele, em primeiro lugar eu não considero ele um mousse tá e sim uma espuma de limpeza facial ele é um produto assim ó que se tu utilizar ele tu não troca nunca mais ele é um produto super leve, macio é sim macio, como assim já ia ser macio? é delicioso o sensorial dele é maravilhoso eu adoro falar sobre isso para vocês porque para mim eu levo muito em consideração isso nunca achava pessoas que me passavam sabe essa coisa da pele do que, de como que eu sinto na minha pele, no meu rosto determinados produtos então eu gosto de passar isso para vocês já comentem aqui abaixo nos comentários se vocês gostam né desse tipo de vídeo assim falando sobre as minhas sensações o que eu sinto com relação aos produtos bom, como eu já falei para vocês ele diz aqui que ele é um mousse mas aqui atrás a Nivea corrige tá ele diz limpa profundamente com espuma revigorante e refrescante é exatamente isso tu vai sacudir o teu produto tá e vai aplicar assim deixa eu fazer aqui para vocês ó ele vai sair exatamente ó uma espuma e aí tu vai fazer friccionar uma mão na outra e vai aplicar no teu rosto com movimento circular é um perfume tão gostoso é uma fragrância tão gostosa na pele é uma fragrância fresca é uma sensação gostosa parece que tu tá aplicando um algodão mas um algodão não aquele algodão áspero sabe uma coisa assim macia no teu rosto e ele limpa profundamente mesmo a tua pele só que ele não agride então ele não tá ali esfoliando nada ele tá simplesmente limpando a tua pele eu gosto demais de usar esse produto pela manhã eu revezo ele junto com o meu sabonete micelar de rosas da... com água de rosas da Nivea que é este aqui né então essa daqui é a minha dupla perfeita aí pro dia a dia o sabonete eu ainda prefiro utilizar à noite pra quando eu vou fazer assim uma skin care né cuidados com a pele mais... que eu vou te remover maquiagem esse tipo de coisa dá pra tu entender né e quando eu acordo pela manhã como eu acho que a minha pele tá mais limpinha eu já aplico então o meu mousse de limpeza facial da Nivea ele é incrível assim ó eu digo pra vocês sempre que os produtos são incríveis né mas é verdade os produtos que eu tenho testado são maravilhosos da Nivea mas esse daqui gente eu já tenho ele há muitos anos olha eu digo pra vocês assim que eu acho que eu tenho ele desde o lançamento porque a minha mãe também é apaixonada por esse produto ela tem lá na casa dela ela deve ter assim uma coleção até de potinhos vazios porque ela guarda pra eu fazer vídeos pra vocês de produtos acabados e já me contem aqui abaixo nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo né falando sobre os meus produtos favoritos os acabados que tipo de vídeos vocês querem aqui eu quero trazer pra vocês mas eu preciso saber qual é o conteúdo que vocês gostam de assistir pra ir inserindo eles aqui no canal na nossa listinha aí de vídeos semanais e mensais também né então ele vem com essa válvula pump né e ele tem uma tampa também bem bonita que é a tampa dele mas realmente gente eu não sei onde foi parar aquela tampa eu não sei nem aonde foi parar mas enfim eu continuo usando ele ele é maravilhoso te indico sim pra todos os tipos de pele meu marido já usou ele umas duas vezes ele gosta de usar esse produto já no caso dele antes de dormir porque ele diz que a pele não fica assim não remove 100% da oleosidade com esse produto então ele utiliza antes de dormir ele e depois ele aplica um tônico facial da Nivea pra peles oleosas então isso também é bem interessante né eu tenho também gente os produtos esses os tônicos faciais aqui comigo porque realmente eu utilizo né eu e meu marido nós utilizamos minha mãe também utiliza meu irmão também utiliza e é bem bacana se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre os tônicos da Nivea já me peçam aqui abaixo nos comentários que eu trago sim pra vocês e inclusive posso fazer um comparativo pra quem tem pele oleosa que é fazer o comparativo do tônico pra peles oleosas da Ruby Rose com o da Nivea ambos de peles oleosas porque meu marido tem bastante dica pra dar pra vocês que eu falo nele né porque ele tem a pele super oleosa e é muito bacana porque daí eu posso trazer uma pessoa assim a realidade mesmo uma pessoa que realmente tem uma pele super oleosa e que dá dicas pra vocês aqui ele só não aparece né porque ele não gosta de aparecer então essa é a minha dica de hoje eu espero sim realmente que vocês utilizem esse produto e me contem os resultados porque ele é maravilhoso ele é incrível e vale cada centavo esse mousse de limpeza facial que a Nivea deveria mudar aqui deveria colocar espuma de limpeza facial pra todos os tipos de pele se a tua pele for seca ela vai amar se a tua pele for mista também e oleosa como eu disse pra vocês na medida tá ele não vai remover assim a oleosidade mas ele vai ficar com uma sensação super macia fica uma sensação assim parece que é um veludinho é uma delícia se tu gostou desse vídeo deixa teu like registrado aqui pra mim lembra é claro de compartilhar esse vídeo pelo teu whatsapp isso é super importante pro crescimento do canal já manda lá pra aquele amigo pra aquela amiga que gosta de cuidados com a pele que eu tenho certeza que vai chegar e já vai pegar pipoca e já vai ficar por aqui conosco e eu vou te fazer aquele pedido que eu tenho feito nos últimos vídeos pra ti vai lá no instagram por favor me seguir eu deixo pra vocês aqui o meu instagram na tela então tu printa a tela pra que tu possa copiar meu nome direitinho ali eu sei que é meio complicado meio difícil mas tudo dá certo né então vai lá e bota Joyce Vinhoque Dias lá no instagram começa a me seguir por lá e já me dá um oi por lá também pra eu saber que tu veio do youtube lá pro insta que eu vou amar te receber por lá e a gente vai interagir bastante tá aguardem é que eu tô numa função de gravações aqui pra deixar o canal ó tinindo bem maravilhoso pra vocês pra que vocês tenham um conteúdo bem bacana por isso que eu não tô quase aparecendo no insta mas me aguardem que a gente vai ir com força total pro insta também se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal já lembra de te inscrever e de ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que rolam por aqui um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo tchau terem assistindo terem assistindo terem assistindo terem assistindo Amém